e aí eu cheguei gente eu cheguei graças a deus agora vou dar jeito de fazer o almoço e depois e lá para a noite já tô pronta para ir lá para mãe de bicicleta já almoçamos eu tô indo para a minha mãe gente gente tô indo gente eu canso né porque eu faço dias que eu não ando em bicicleta mas para ir mais rápido tem que ser de bicicleta não adianta gente tem que ser de bicicleta cheguei gente cheguei aqui na mãe cansei agora vou descansar gente já tô aqui na mãe faz um tempinho já descansei né porque eu cansei cansei porque agora tô destreinada da bicicleta então cansa né mas é bom eu amo andar de bicicleta gente eu andar de bicicleta agora tô aqui já na mãe já estamos conversando aqui tá ela dá um oi mãe oi ela tá bem graças a deus temos aqui agora vou fazer um chimarrão tomar um chimarrão e é isso né a zane já tá lá já tá no centro lá fazendo as lida dela e eu tô aqui vou ficar aqui até a hora que o moisés chegar porque o moisés chega cinco e pouco aí depois aí sim a mãe não fica sozinha fica com moisés e eu vou para casa e é isso né gente vida que segue né a tarde tá boa graças a deus tá quente né tava meio parecia que tava sim parecia que já ia chover né gente mas não agora tá bom melhorou de novo é só coisa linda ó tá um sol maravilhoso graças a deus eu vou ver se eu levo um pastinho né gente ó aqui tem pastinho aqui na manhã eu vou ver se eu eu levo um pastinho para minhas galinhas agora vou fazer um chimarrão tomar um chimarrãozinho gente tô indo embora para casa né o moisés já chegou agora tô indo para casa né gente já é quase seis horas da tarde agora tá mais fresquinho tava calor tá mais fresquinho eu tô indo para casa já fiquei com a mãe já tomei chimarrão conversamos bastante graças a deus ela tá bem então é isso falo com vocês lá em casa gente eu cheguei graças a deus eu cheguei em casa agora sim vou descansar você que ela tá cansa gente quando a gente tem custa a andar né a gente demora andar quando vai andar cansa é muito bom mas cansa eu vou lá agora dessa bicicleta a ver se as galinhas botaram algum ovo eu tenho medo que elas tem um ovo ali gente tem um ovo vamos ver se elas não bicaram o ovo dessa vez tomara que não né gente é ruim aqui de pegar não graças a deus esse aqui tá intacto obrigada agora vou botar comida para elas porque elas estão com fome né tá aqui no chão eu tenho esse ovo aqui eu vou colocar comida para elas e pronto já dei comida para elas a água elas tem que que eu coloquei hoje de manhã agora eu vou guardar esse ovo e vou guardar bicicleta gente outro dia gente parei aqui para descansar né comprei milho gente ó eu comprei milho para minha galinha né comprei milho para mim qualquer coisa é peso aí que só isso aqui ó já é um peso para mim e aí olha aqui gente olha que lindo tá ventando gente hoje amanheceu assim ó ó amanheceu cinza bem cinza eu coloquei as roupas de cama tudo para fora a gente vai pegar um ar já limpei a casa já limpei a casa agora vou eu já vou dar milho para elas eu vou dar milho para elas elas estão elas diminuíram no botar né gente sei que aconteceu com elas e eu vou ver se eu coloco aqui um pouco de milho para elas a água elas tem eu vou colocar gente vou colocar aqui ó para elas eu coloquei outro litro aqui ó para poder a garnizezinha comer direitinho ó olha que milho bonito muito bonito esse milho aqui tá estragado já arrebentou aqui tem que arrumar isso aqui ontem eu ia trazer pasto lá da mãe esqueci mesmo ai agora eu tenho que guardar esse milho aqui enchi gente olha que milho lindo ó ali eu compro ali no engenho naquele engenho ali da esquina e dá um dá bastante se eu vou comprar nas vendas dá bem pouquinho né gente aí eu vou o tapo aqui ó pegar umas sacolas limpas coloco aqui essas sacolas para não molhar com a chuva né gente vai deixar assim aí eu guardo aqui ó eu guardo aqui fica ali e elas estão ali comendo seus milhos voltamos né gente agora eu vou me arrumar para nós ir para o mercado hoje é sábado né é o dia de fazer as compras no mercado a gente já recolher as roupas aqui ó de cama vou dobrar e vou ver se as galinhas botaram né gente que tava um alarde vão ver ah tem um ovinho ali ó ó tem um ovinho ali ó ó tem um ovinho ali ó onde é ai bicaram gente olha aqui ó não sei se dá para vocês verem olha aqui olha aqui ai qual será que tá bicando será que é a que tá botando mesmo tá bicando será que é a garnizé ai vou guardar o ovo o que será hein gente ai algum de vocês sabe o que o que que acontece para elas para elas querer comer os ovos se vocês sabem gente me 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 dizem ai no comentário ai comentem ai o que que eu posso dar para elas para elas pararem de bicar olha ai ó quebrado eu vou tirar a garnizé dali de dentro vamos ver se não é a garnizé uma dessas é a garnizé que vai ali elas botam a garnizé porque a garnizé já tem fama de comedora de ovo né então eu vou tirar a garnizé dali e vamos ver se vai seguir isso aqui acontecer ó ainda bem que elas elas bicam mas ainda não não chega lá na dentro do ovo mesmo se não elas comem ai sim aprende a comer e não não tem jeito ai ai que decepção vou guardar né gente e vou lá vou me arrumar para nós ir no mercado e é the d